Fala pessoal, tudo bem? Tô fazendo esse vídeo aqui, tô até com os meus artigos que eu escrevi no LinkedIn Se você não tá me seguindo lá no LinkedIn ou nunca viu nenhum artigo meu lá Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo pra você dar uma olhada lá Faço uns materiais aí a respeito da parte de assuntos voltados a trabalhos ambientais E eu queria falar hoje sobre esse artigo que eu escrevi que é a respeito de amostragem de matrizes ambientais Que eu toquei alguns pontos aqui a respeito da... principalmente no foco com a amostragem relativo a projetos, monitoramentos Ou até investigações realizadas pra fins de entrega de laudo em órgãos ambientais Focando mais no estado de São Paulo, que no caso aqui, quando você contrata um laboratório Pra realizar a amostragem e análise, é importante que esse laboratório ele seja acreditado E isso tem que constar não só a acreditação para o... não só a acreditação para cada parâmetro analítico, né? Que isso já consta lá com o soninho de metro no relatório Mas também tem que constar a acreditação daquele laboratório para a amostragem Aí que eu queria fazer alguns comentários a respeito disso Porque vamos lá A amostragem, ela é o primeiro processo de uma investigação ou monitoramento ambiental Então ela vai garantir os resultados confiáveis ou não Ou ela pode acabar estragando tudo o monitoramento que você está fazendo E a amostragem não é simplesmente a gente pegar, pôr uma amostra de água ou de solo Tomar uma porção e colocar dentro de um frasco e mandar para o laboratório Não! A amostragem é um processo mais complexo Quando a gente fala amostragem, a gente fala de etapas de retirada da amostra Você vai tomar uma porção da amostra de um corpo hídrico ou de uma região Num solo ou num resíduo e por aí vai Então você vai tomar uma porção de amostra significativa de um todo Você vai acondicionar corretamente de acordo com os parâmetros E você vai transportar adequadamente até chegar no laboratório Então não é simplesmente você chegar lá com um frasco plástico ou de vidro, etc Ou um frasco qualquer, pôr uma porção e leva ao laboratório Depende da investigação que você vai fazer Você tem uma gama de parâmetros até sendo realizado a análise E cada grupo de parâmetros você precisa acondicionar aquela amostra Ou com preservante químico ou por temperatura E assim com uma infinidade de particularidades, vamos dizer assim E vou deixar aqui também esse material que fala sobre a importância da amostragem ser acreditada E o porquê Por que os órgãos ambientais pedem isso Então isso está bem assim Está bem pautado de uma forma sucinta e simples aqui E eu convido vocês a estarem lendo o material aí E os outros materiais que eu tenho publicado no meu LinkedIn Beleza pessoal? Obrigado, um abraço